Olá, sou Lauren Escobar, da estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. E escrevo poesias. Vamos ler uma bela poesia? A transformação das coisas equivale à força de caráter. O que alimentamos em nós mesmos? O tempo se escreve de acordo com os acontecimentos. Alimente o melhor, o melhor retornará. Deixe o Espírito de Deus te acompanhar. Assim escreverei as linhas mais belas de seus acontecimentos. Então, vamos lá.